Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A Prefeitura de Tapes promove na próxima quarta-feira, 17 de dezembro, uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar da cobrança de contribuição de melhorias na pavimentação da Avenida Dom Vicente Scherer, Borges de Medeiros e Travessa Otacílio Alves Viegas. A audiência será para definir, junto com a comunidade, as contribuições que os moradores daquela região irão pagar pelo calçamento das avenidas, bem como quando foi anunciada a obra e a contrapartida que a comunidade daria. A audiência começa às 19h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal de Vereadores.